Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre Meus amigos, estamos de volta com mais um vídeo de Horizon Forbidden West Nesse canal delicioso, agora o embargo caiu E nós podemos mostrar aqui mais do jogo pra vocês Neste dia 17, Playstation pediu pra gente não avançar demais na história, obviamente Poder preservar a experiência aí de quem não jogou Que ainda vai ser lançado o jogo no dia 18 Mas nós já podemos mostrar ali as primeiras horas do jogo Um pouquinho da história e tal, sem avançar demais E eu aproveitei pra poder trazer aqui pra vocês no vídeo de hoje Rodando no Playstation 4 a primeira luta contra um boss do jogo O primeiro boss fight que o Forbidden West tem Rodando aqui nesse console pra vocês verem como é que é o desempenho e tudo mais Contra um chefe grande, uma máquina grande E aí vocês vão entender melhor também como é que tá o desempenho do Playstation 4 Quando tem mais partículas na tela, quando tem mais movimento, mais rapidez e tudo mais Então já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ter notificação dos próximos vídeos Porque tem muita coisa de Forbidden West vindo pra vocês aqui no canal Então vamos lá galera Eu já tô num ponto aqui É isso aí Eu tô num ponto aqui já bem próximo do boss, tá? Eu já avancei bem aqui no início do jogo Olha só, deixa eu aproveitar pra poder mostrar pra vocês Essa paisagem, lembrando que eu estou rodando no Playstation 4 base galera Não no Playstation 4 Pro E o negócio tá lindíssimo Tá rodando a 30 frames obviamente na resolução Que o Playstation 4 base consegue rodar aí e tal Mas mano, que espetáculo velho A Guerrilla novamente tá de parabéns Porque esse jogo no Play 4 tá insano velho Tá insano Vamo lá Meu Play 4 aqui, ele tá igual uma turbina de avião Mas bem, tadinho Guerreiro Bom, agora só me resta subir Eita Vamo lá, logo mais a gente tá chegando o boss, hein São esses ganchos imensos que prendem o foguete no lugar Aposto que tem um terminal de controle por aqui Se eu conseguir soltar os ganchos, o foguete vai desabar lá na bacia Ah, legal Mais máquinas pelo caminho Beleza Tem uns chupinhos ali Tem um Cavador no meio também Pera aí Vou tentar pegar esses covo aqui no stealth Vou tentar com os dois por de costa, mano Hum Hum, delícia Vamo lá Beleza Acho que a gente não deve ter mais nenhum por aqui, não Deixa eu ver A gente já pode andar livremente aqui, né Eu não vou lutear muito aqui, não, pessoal Pra gente não perder muito tempo Vamo direto ao ponto Eita Tem um chupinha ali Ó Olha Olha, ele não Beleza É isso aí Ó O terminal que ela falou tá aqui Claro que não vai dar certo, né Não O foguete tá preso pelos cabos Eu vou ter que escalar a torre E dar um jeito de desconectá-los Não teria graça se fosse fácil, né, Eloy? Como eu faço pra escalar a torre? Não teria graça se fosse fácil, moça Beleza Eu não coloquei imediatamente na parte do boss, pessoal Justamente pra poder mostrar pra vocês um pouco mais de movimento aqui Tá um pouco mais de gameplay Vasculhando, explorando e tal Pra vocês sentirem como é que tá o jogo no Playstation 4 base, tá? Então por isso que eu não coloquei diretaço lá no boss Mas vamos lá Daqui a pouco a gente chega nele, é coisa rápida Bora, Eloy Acho que aqui é o ponto certo Ali Aquele é o conector que segura o... Ele deve se partir se eu acertá-lo Um já foi Agora só preciso subir mais E desconectar o centro do grupo de Carlos Vamos lá Que ótimo Escalar uma torre em ruínas com máquinas assassinas lá embaixo O Val Bank falou Mas agora não tem volta Ah, Eloy adora se colocar nesse tipo de situação, mano Não tem como Ah, acho que é aqui mesmo, né? Vamos ver Ah, tá Tem um lugar ali parecer bem mais comum, bem parecido com o outro, né? No caso Já vi o outro conector Agora que são elas, galera Daqui a pouco, na verdade, eu acho Tem mais um cabo? Não Agora é a boss fight, galera Ech, Ech Pensa numa menina corajosa e foda, mano É Eloy, não tem como Então a gente vai ter que partir pra briga Boss fight, galera Primeira boss fight de Forbidden West Ó, fogo, gelo e o outro negócio Beleza, tem um gelinho Ah, errei Pega tudo Nossa, ela Movimenta bem nos momentos que eu mexo, véi Au Sem dúvida, moça Vai, vai, vai Tá quase com relântia Só não posso errar, mano Olha lá, véi Ela abaixa bem na hora Safada Nossa, tô sem resfriar a água Ferrou Vamos acabar com Eloy Você não provoca, não Mais um Boa Ali Os inimigos que estão expostos vão me ajudar a matá-la mais rápido Uh Liberou Liberou a cauda Ah, bichona Ai, meu Deus Troca Ele escapou Preciso abatê-la rápido Sem ar em vila É a munição de rei Au Talvez meu foco encante alguma coisa que eu possa usar Uh Caramba, peraí Opa Tem um negócio que pousar aqui no chão Nossa, mano Onde é que ela jogou a arma Tá lá Opa, peraí Só dá a volta, só dá a volta Mano, ela tá mirando em mim Não 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 me deixa, velho Me larga, moça Tá sim Eu tenho que acertar os tiros, né Boa Beleza, mano Já chutou demais essa arma Tem mais uma Tem mais uma Ai Mano, olha as pedras, velho Olha as pedras, irmão Ai, pega a Milo Uh Spode, spode, spode Ai Uh Morreu Finalmente Finalmente, né, Eloy Meu Deus do céu Jesus Peraí Manos Olha só Essa máquina Velho Olha a estrutura Dela Lembrando novamente Estou rodando no Playstation 4 base, galera Esse jogo O vídeo tá em 4K pra vocês Mas Mano Olha que coisa incrível O nível de detalhes E como é que esse track tá bonito no Playstation 4, irmão Nossa, velho Vocês vão se deleitar, galera Vocês vão se deleitar Eu fico muito feliz com isso, velho Que a Guerrilla tenha feito esse trabalho excepcional Pra poder rodar um negócio bonitinho no Playstation 4 também Eu vi muita gente no comentário falando Que o jogo foi pensado para o Playstation 4 e tudo mais Mas ainda assim, cara Eu expresso a minha felicidade, sabe? Porque é uma gama maior de pessoas que vai conseguir jogar o jogo Entendeu? Nossa, eu fico muito contente com isso A versão tá rodando Filezona Demais, pessoal Deixa eu só avançar um pouquinho mais ali Só pra gente poder Sair disso aqui Daí a gente já encerra o vídeo de uma vez, tá? Vamos lá Só pra gente não estender demais também Nossa, que falta que faz o planador da Eloy aqui Vou falar com vocês Aquele planadorzinho que eles já mostraram Só lembrando que É Tudo isso daqui, galera Vocês já viram Já no nosso vídeo de gameplay Que a gente soltou mais cedo pra vocês Preciso achar a sala do servidor Ó Olha que da hora, mano A iluminação entrando aqui no prédio Tudo No Playstation 4 Pau Muito da hora Bom, meus amigos Mas então é isso, cara Eu não vou me alongar demais aqui, não Porque esses trechos aqui Avançar mais na história e tudo A gente vai fazer Em séries de vídeos da história Que a gente vai postar aqui no canal Vamos fazer em live também, mano A gente vai ter muita live de Horizon Forbidden West Aqui com vocês Rodando no Playstation 5 Aí eu vou jogar com calma Porque eu dei uma Meio que uma ruxada Quando eu tava jogando Quando a gente recebeu do Playstation Porque a gente tinha que analisar Entendeu? E aí ficou muita coisa Pra poder fazer ainda E eu quero fazer em live Junto com vocês Assim, bem devagarinho Bem tranquilo Curtindo cada centímetro Desse jogo junto de vocês Então Comentem aqui embaixo O que vocês acharam do jogo aí Rodando no Playstation 4, pessoal E o que vocês acharam Nessa batalha Foderosa aí Com o primeiro chefe De Forbidden West Deixa aqui embaixo Nos comentários Eu vou adorar ver de cada um E não se inscreva novamente Deixa o seu likezinho Inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos, pessoal Vou ficando por aqui Um beijo Pra todos vocês aí Até mais E Fuemos Meus amigos E aí E aí E aí E aí E aí